Vocês viram que lançaram agora o novo cataclete do coronavírus, gente? Eu achei meio ruim, né? Porque depois você sai com a cara toda enrugada. Quando a gente fica muito tempo na água, a mão não fica enrugada, a cabeça deve ficar também. Carol com K. Carol com K do BBB. Carol com K com KK. Carol com K no K. Carol com K no K com KK. Carol com K no K com KK vindo pra cá. Esse daí são os meus vizinhos aqui de Portugal, gente. O povinho, os velhinhos que gostam de curiar, viu? Entra dentro de casa. O que a galerinha não faz por uma foto bonita, gente? Ele tá se arrastando na lama pra poder fazer a foto desse daqui. Um videozinho bem top desse daqui andando, sabe? Como se fosse o modelinho. Vamos ver o resultado final agora, gente. Nossa, achei que tava filmando o rosto. Gente, que mico. Cara, ficou horrível esse vídeo. Não permita que ninguém mate seus sonhos, nem mesmo seus pais. Se você tem um sonho, tem que ir atrás dele. Não desista, galera. Não desista, galera. .